Ela chegou aí e disse, mãe, eu posso colocar ela no seu peito? Eu disse, pode colocar, pode colocar. E aí quando ela colocou ela no meu peito, ai, eu senti um amor tão grande assim, e a Maria, ai, eu senti um amor tão forte que eu não sei se sabia, eu só fazia carinho nela e dizia que eu amava ela, eu amo você, eu amo você, minha filha. E foi na hora que ela tornou a vida e o coração bateu acelerado e ninguém entendeu, ninguém entendeu o que estava acontecendo porque o coração dela foi a 140. Ela disse, pronto, mãe, agora você vai ficar com ela aí porque você foi a... Você foi o combustível para a vida dela, então você vai ficar com ela. Oi, gente, meu nome é Magalim. Meu nome é Christopher, conhecido como Tomfim. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Maria, da nossa Maria. A gente foi fazer uma morfológica de rotina, né? Com 13 semanas para saber o sexo da nossa bebê. Só que chegando lá, a gente saiu com um diagnóstico que não era muito bom, porque ela estava com uma má formação no cérebro. Essa condição é chamada de anencefalia. Os médicos dizem que não é compatível à vida, né? A gente tinha esperança que fosse só um mal-entendido, né? Quando a gente chegou em Natal, que a gente foi para a médica, né? A especialista em feto, ela realmente confirmou o diagnóstico. E foi outro baque, porque ela foi bem realista com a gente, assim, foi bem direta, né? Ela disse que a gente era amparado pela lei, que a gente podia interromper a vida do bebê, e que eu não fizesse plano, não comprasse o enxoval, porque não ia adiantar, não ia fazer tudo isso. Aí eu fiquei muito abatida, já saí pedindo perdoar a Deus, eu disse, tá o fim? Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Vê minha filha morrer nos meus braços, eu não vou aguentar. Pedindo perdoar a Deus, Deus me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas eu não vou, não vou aguentar. Aí eu tive um momento de deserto, né? Na hora que eu fui falar com Deus, pedi perdão, aí eu disse, aí eu pensei, Deus falou comigo assim, você, você sempre foi contra o aborto, sempre tive esse pensamento, você é católica, você é cristã, e agora você tá passando pela mesma situação, você vai optar pelo caminho mais fácil, né? Eu pensei na hora, e eu disse, é realmente, eu tô sendo meio que hipócrita, né? Tô, eu tô deixando meu medo tomar conta de mim. Foi na hora que eu disse a Tófinho, eu disse, Tófinho, eu vou seguir, eu vou, eu vou, a gente vai, a gente vai prosseguir, vai prosseguir, eu não vou interromper, não. Espero que foi um pouco difícil, porque, Magali, quando ela sente um baque, assim, pessoal muito forte, ela se retrai muito. Aí eu fico com medo de aparecer outros problemas maiores, tipo uma depressão, por exemplo, ela só queria ficar trancada no quarto, e pronto, e chorava muito, e passou praticamente 30 dias, assim. Até eu fiquei pensando, meu Deus, se for pra Magali continuar assim, eu acho que é melhor, infelizmente, a gente então romper com essa gravidez, porque vai acontecer algo bem mais grave com ela. Aí, graças a Deus, Deus foi confortando o coração dela, e ela foi melhorando, entendendo, se conformando com a situação, e aí ela voltou a viver. Nunca fiquei assim, aborrecido com Deus, eu fiquei muito triste, mas eu tentei compreender, tentei entender o porquê. Eu não sabia o porquê, e nem o motivo, que aquilo estava acontecendo comigo. Na hora do parto, as meninas, tanto o doutor Elvira, como a doutora Júlia, elas organizaram tudo pra ser 100% humanizado. Geralmente, mães atípicas, elas não têm seus filhos aqui na cidade, geralmente vai pra Natal. E quando seus filhos nascem, geralmente as mães têm pouco contato, né? Mas, eu pedi muito à doutora Elvira, doutora Elvira, eu quero ter Maria aqui em Parelha, junto com minha família. Tinha lógica, eu saí daqui da minha cidade pra ter Natal, pra ficar sozinha lá, e eu podendo ter aqui, com minha família, sendo acolhida, e tendo amor dos meus amigos, ela entendeu, disse, não, a gente vai organizar tudo, não se preocupe com nada, vai ser tudo aqui. Quando Maria nasceu, a doutora Júlia levou ela, né, pra fazer os procedimentos, né, e ela percebeu que Maria estava com os batimentos já fraquinhos. Aí ela disse, não, vamos levar, vou levar ela pra mãe, pra ficar no colo, e pra mãe poder se despedir da filha. Foi o que ela fez, quando ela chegou, aí disse, mãe, eu posso colocar ela no seu peito? Eu disse, pode colocar, pode colocar. E aí, quando ela colocou ela no meu peito, ai, eu senti um amor tão grande assim, a Maria. Ai, desculpa. e foi na hora que ela tornou a vida e o coração bateu acelerado e ninguém entendeu, ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque o coração dela foi a 140. Ela disse, pronto, mas agora você vai ficar com ela aí, porque você foi a, é, você foi a, o combustível pra vida dela, então você vai ficar com ela. Maria, só vida, só vida, saturação 100, batimento em 140, ela disse, olha, mãe, ela vai ficar com você no quarto, e ela não vai precisar de oxigênio. A gente não vai, não vai precisar, ela vai ficar com você. E pra mim, aquilo foi um milagre, porque, pela ciência, Maria só viveria, só um minutinho, mais umas horas, pela condição dela. A doutora Júlia ligou pra um neuro, porque ela não estava entendendo, ela disse, se eu vou ligar pro neuro pra saber, pra entender, porque, e ela, ele disse, doutora, eu não sei também, explicar você o que está acontecendo. Não sei explicar, não tem explicação. Ela foi batizada, a gente batizou ela. Na hora a gente fez o batismo, na hora do parto, porque a gente pensou que ela não ia viver muitos minutos, aí depois o padre, é, padre Edson, padre Edson foi lá e ungiu com óleo, ainda deu tempo também, ungiu com óleo. Já de tarde, né, na maternidade, e os bebezinhos já, ela recebendo alta e saindo, né, e a gente percebeu que a maternidade, que era um barulho tão grande nesse mundo, foi ficando silêncio, silêncio, e a gente vendo que ela já estava ficando muito fraquinha, até a enfermeira disse, olha, vocês já vão se preparando, porque ela já está seguindo. e aí isso foi ficando, a maternidade foi ficando vazia e silenciosa, e eu estava assim, deitada, e de repente eu senti uma paz muito forte, assim, eu senti uma paz, aí quando eu olhei para o lado, aí Maria estava quietinha, eu disse, Tófinho, eu acho que Maria já foi, aí ele olhou, aí saiu, eu acho que sim, aí ele foi chamar a enfermeira, e foi confirmada, aí, que ela tinha ido para os graços de Deus, e ali eu senti uma paz muito grande, assim, eu não senti, eu vou dizer a vocês, eu não senti tristeza, não sei se eu posso nem dizer, tipo, a minha mãe não senti tristeza, mas eu não senti tristeza, eu senti uma paz muito grande, no meu coração, eu disse, Deus, descansou, e eu não me arrependo, nem um minuto, assim, eu digo, eu falo, é a mulher mais feliz do mundo, mais feliz do mundo, porque eu só recebi amor e carinho. Quando a gente enterrou Maria, que eu me ajoelhei, e fiz uma oração para Deus, eu entreguei a ela a Deus, eu me senti muito aliviado, porque Deus disse, meu filho, você fez a escolha certa, e ali eu fiquei muito honrado, de ter tomado aquela atitude, porque eu senti, dentro do meu coração, que ali foi a escolha certa. ! ! Legenda Adriana Zanotto